Hoje eu vou te mostrar um produto que é simples, rápido e super fácil para corrigir as suas sobrancelhas. Que tal? Vem que eu vou te mostrar como é simples usar esse produto. É só utilizar na maquiagem. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Bom, tem muita gente que não curte determinadas técnicas que tem no mercado e acha que na maquiagem eu resolvo o meu problema, a minha falha não me incomoda, eu não tenho muita coisa para fazer. E aí, o que eu uso afinal? Eu uso sombra, mas a sombra sai se eu suar? Eu uso... Então, assim, é sempre muita dúvida. Por isso que eu vou te mostrar hoje um produto que eu estou usando para preencher a minha sobrancelha. E o bom é que ele é um pouquinho mais pastoso e não sai com tanta facilidade como uma sombra. Eu vou te mostrar o lápis, que é um chamado lápis retrátil. Esse lápis, ele é da Kiss New York, tá? Ele é da Ruby Kisses, da linha Go Brown. E ele tem um detalhe que eu acho, assim, muito legal. Primeiro, porque ele tem o desenho chanfrado. E você vai olhar a pontinha dele e vai ver que ele é triangular. Olha que maravilha! Esse desenho triangular facilita e muito a aplicação. Assim, ela fechada dá até para perceber melhor como o triângulo é, tá vendo? Ela tem uma pontinha. Então, nessa base dela mais larga, você consegue preencher aquele buraquinho que te incomoda. E o mais legal é que o lápis, aqui desse lado, ele tem uma escovinha. Então, olha só, essa escovinha, ela é super prática. Por quê? Porque você coloca os fios todos no lugar. Então, você penteia, você esfuma. Então, assim, é prático, dispensa o uso de um pincel próprio para isso que a gente tem, né? Essa aqui é a cor chocolate. Mas a Ruby Kisses, ela tem ainda outras três cores. Quatro tons de lápis retrátil para você estar chegando próximo à sua sobrancelha. Então, acho que é assim, um objetivo bem bacana para chegar ao máximo do natural possível. Então, acho que é isso. Então, acho que é isso. Esse é um tipo de produto ideal para quem tem pele oleosa. Porque a sombra, ela acaba saindo com mais facilidade, a pele fica oleosa. Qualquer coisa que você passa a mão, essa demarcação sai. Tá vendo? Ele faz uma linha, ó. Tá vendo? Então, ele é como se fosse tipo um cajal. Então, ele é em creme. Ele fixa mais na pele. E a chance de sair com o suor é menor. Para fazer a remoção do produto, você precisa ficar bem atento à retirada. Ele não é tão fácil de sair como uma sombra comum, essa sombra de sobrancelha. Não esqueça que a gente tem aqui sobrancelhas e folículos que se renovam sempre. Então, são sempre fios que estão saindo que eles caem e novos virão. Então, aqui você não deve deixar e não deve ficar depositado produto. Isso é extremamente importante. Na hora de fazer a sua retirada de maquiagem da área dos olhos, por exemplo, você pode aproveitar o mesmo demaquilante que você retira da área dos olhos e retirar também a maquiagem das sobrancelhas. Eu fiz uma resenha sobre um demaquilante bifásico da L'Oreal. Eu vou deixar a resenha aqui em cima. Dá uma olhada nesse demaquilante. Ele remove, inclusive, maquiagem à prova d'água. Isso vai ser super legal pra você remover também esse lápis retrátil. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ficar na divulgação do canal. Se você não é inscrita, vem e se inscreva. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se e vir fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Então é isso, ó. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.